A Lua da Partida 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 Quando partiste Fiquei cheia de saudade Me jurei ao ver-te partir Porque senti a fugir A nossa felicidade Me jurei ao ver-te partir Porque senti a fugir A nossa felicidade Fiquei pra aqui tão sozinha Morrendo na solidão Na hora em que tu partiste Sabe lá cumpriste O meu pobre coração Na hora em que tu partiste Sabe lá cumpriste O meu pobre coração O meu pobre coração Que eu fico rezando a Deus E esperando o teu regresso Recebe beijinhos meus Eu fico rezando a Deus Esperando o teu regresso Esperando o teu regresso Foi para ganhares a vida Que partiste Que partiste Meu amor Para este país Para este país distante Para este país distante A vida do imigrante É a vida do imigrante A CIDADE NO BRASIL 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 Me jurei ao ver-te partir Porque senti a fugir A nossa felicidade Me jurei ao ver-te partir Porque senti a fugir A nossa felicidade Fiquem pra aqui tão sozinhas Morrendo na solidão Não é que tu perdi Sabe lá cumpriste O meu pobre coração Na hora em que tu partiste Sabe lá cumpriste O meu pobre coração Meu amor E esperando o teu regresso Recebe beijinhos meus Eu fico rezando a Deus E esse país distante Mas eu não Eu não te quero mais Tu deixaste Portugal Mas eu não Eu te quero mais Tu deixaste Portugal É a vida do imigrante Eu te quero mais 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 Então a Maria, o costador a Maria, Chorou assim a picar. Digo o castigo divino, Nosso Senhor divino, Disse a guitarra vencida. Acostas, minha mãe, Pois ao te chorar também, Por esta tua vida, Não acostas, minha mãe, Pois ao te chorar também, Por esta tua vida. Não acostas, minha mãe, 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 Amém. 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 Obrigado.